Fala galera, aqui fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike pra começar uma nova série super legal né moço Exatamente Mike, é a batalha de trolls né moço Isso mesmo galera, como funciona a batalha de trolls Tem duas ilhas, uma ilha verde, uma ilha azul, uma ilha minhão e tanto o Peck E nosso objetivo galera é construir cenários para trollar um ao outro né moço Exatamente Mike, a gente vai ter em torno de 20 minutos pra construir um cenário Que se vai pra trollar o Mike e o Mike vai construir um cenário que se vai pra mim trollar A gente depois vai cada um testar e ver os desafios que a outra pessoa construiu Obviamente sem a pessoa saber do que se trata o desafio Então a gente tem que fazer diversas maneiras Mike pra trollar um ao outro E isso moço, com isso a gente adicionou aí nesse modpack aqui Vários e vários mods galera que vão auxiliar nas nossas trollagens né moço Olha aqui, tem esses blocos aqui diferentes, essas jukeboxes, esses espinhos aqui Que é meio que uma trap, pisa aí, pisa aí Cabelo, eu vou levar uns daninhos aqui, acho que eu vou até morrer Dá morrer Ai, ai, ai Ai, 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 quase morreu, quase morreu E galera, tem os blocos invisíveis que se eu passar aqui Eu atravesso eles, e o mais legal de todos São esses blocos aqui, que meio que Caem acontecendo por ele, então Tem vários modos pra gente fazer trollagens Aqui, vamos ver quem vai ser o melhor troll E no final, quem vai decidir vai ser vocês Galera, porque aqui no cantinho vai ter um card Que você clica lá e você pode votar Em quem fez a melhor trollagem, né moço Exatamente, galera, esse é o que eu estimo, talvez Uma nova série, que obviamente vai continuar Se vocês quiserem, então se vocês querem que essa série continue Dê joinha no vídeo, que também diga a opinião Nos comentários, né moço Então vamos lá construir a melhor trollagem Eu vou te trollar tão bom que você vai até esquecer de ser vivo Eu quero ver, então o que você vai fazer, eu tenho uma boa Vamos lá, vamos lá E galera, vamos lá começar aqui nossa trollagem Primeiramente eu vou pegar os blocos pra construir A base da nossa casa Eu tô pensando em fazer uma casa, galera, infinita Isso mesmo, o pack vai andar pela casa E a casa nunca vai acabar E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer isso Agora, ó, primeiramente é que a gente está com a ajuda De vários modos A gente vai usar o WordGit pra construir pelo menos a base aqui da nossa casa Eu vou construir, galera, um negócio bem retão De mais ou menos aqui até aqui Pra fazer uma espécie de corredor gigantesco Com a madeira escura Que é essa aqui, galera Eu acho que está um nível mais ou menos bom E aí eu vou utilizar várias coisas pra decorar essa casa, essa madeira Isso é uma parede aqui Outra aqui E eu vou fazer um corredor, galera Que é totalmente igual Conforme ele vai passando Ele vai voltando pra trás E não vai perceber, galera Então vamos aqui construir a parede Do nosso corredorzão Eu vou construir mais ou menos Essa largura aqui Acho que é uma largura boa 3x3 Peguei aqui mais ou menos um pouco mais E aqui vai acontecer a mágica, galera Onde a gente vai fazer o comando de bloco Pra usar o comando no pack Aqui, ó Primeiramente eu tenho que fazer um corredor Com a mesma distância de bloco Então eu vou fazer com mais ou menos 6, 9 de largura Vamos ver se é 9 3 6, 7, 8, 9 Dos dois lados Vamos lá Eu vou ter que fazer uma decoração, galera Totalmente igual uma a outra É um corredor do outro Então eu vou usar a carpete vermelha Eu acho que é uma boa ideia A gente fazer mais ou menos Os carpetes assim, ó Nesse formato Pra ficar meio que padrão Da sala, né Do corredor Eu acho que esse tamanho aqui Tá bom mais ou menos Essa largura aqui E pra não deixar tão vazio As paredes, galera A gente vai ter que fazer a seguinte coisa Eu tô pensando em colocar um banner Mas eu tenho que criar uma história de fundo Pra colocar algo nesse banner Eu vou pegar um banner vermelho Eu vou usar bastante cor vermelha Eu gosto bastante dessa cor Vamos fazer mais ou menos assim, galera E nesse banner aqui É interessante nesse mod Que dá pra colocar É algo nele Eu vou colocar uma barra de ouro Que é o Gold Ingot Vai ficar bem bonitinho Olha só Que da hora Já tá mais ou menos decorado Aqui o nosso corredor Pra gente fazer ele infinitamente, ó Mas antes a gente tem que fazer A entrada da nossa casa, né Tem que ser uma entrada bonita, filho Então vamos escolher uma porta, galera Infelizmente esse mod Tem um negócio muito louco Que se chama Door Factory Que é uma máquina que eu posso fazer Porta, galera E escolher o tipo de bloco dela Então vamos aqui Pegar um bloco bem legal Deixa eu ver Diamante Hum... Tem uns blocos sem ligar de diamante Mas eu vou fazer de obsidian Pra parecer que a porta é bem forte Vamos usar essa obsidian aqui do teaser, galera E já começar aqui a nossa construção Ok? A gente pode escolher o movimento da porta Como que ela vai abrir E eu vou colocar, galera Ele meio que spinning Vamos ver como que seria o spinning Ela vai abrir por 6 segundos E o som dela vai ser som de cadeia Boa, galera Agora a gente vai ficar em materiais Coloca o material que vai ser, no caso, obsidian E criar a nossa porta Vamos lá Colocar a nossa porta aqui E olha só que da hora Essa porta de obsidian, galera Bem reforçada Vou dar um cortinho Que eu sou do seu E lá, galera A porta está abrindo com a mão Então não pode abrir com a mão Porque o pack não pode correr o risco De voltar pra cá Então vamos fazer uma porta, galera Que só abre se usar headstone Que é o Rickards Headstone Que não vai ter como ele abrir com a mão A não ser com um botão Ou uma lever A gente vem cá Coloca aqui Esse negócio Não dá pra abrir mais com a mão Então a gente vai ter que colocar Uma espécie de botão aqui, galera Eu pensei em colocar um botão Vermelho Pra ficar bem chamativo Assim, bem bonito A gente vem cá Pega um bloco de clay vermelha E coloca já aqui no botão Ficou bem bonito E a porta abre meio que girandinho Então fica bem legal, galera Bem bonito mesmo E agora a gente vai ter que repetir Isso aqui por vários corredores Essa seção aqui Por vários corredores Pra ficar bem igual Uma a outra Então vamos lá repetir, galera E eu já volto E vamos lá, galera Construir mais ou menos A entradinha aqui É um corredor bem parecido Bem igual mesmo É... E eu vou ter que repetir Ele pra ir pra frente Mas eu vou fazer Na maneira mais fácil, galera Vou usar o barra barra O end pra copiar ele Pra não ficar Tem que ir construindo Tudo igualzinho Tudo e tudo de novo Então a gente vem cá Fica bem na pontinha, galera Mais ou menos Aqui na real E coloca barra barra Copy Vem aqui pra frente E coloca Olha só a magia, galera Barra barra Peixe E olha só Que da hora A gente vai cá Quebra essa porta E ter um corredor E ter um corredor E ter um corredor completamente Igual um ao outro, galera Eu vou ter que fazer isso aqui Várias vezes Vou colocar aqui Pra fazer o corredor Fazer no mínimo Quatro desses Que vai ficar legal Aqui, quebra a porta Coloca Quebra a porta Coloca Até coloquei um pouco pra trás Então barra barra O mundo Quebra a porta E coloca mais um, galera E olha só Que da hora Que ficou A porta é meio bugada Às vezes é meio bugada Mas é só Ajeitar E vou colocar uma tocha Aqui, galera Pra não dar meio que Uma parada de Não ficar muito Diferente as luzes Uma das outras Vamos ver Vou colocar a tocha Pra ficar bem bonitinho Tocha Vou quebrar essas portas Aqui Porque Isso me atrapalha Bastante Eita Tem dois Creepers aqui Cuidado Creeper Cuidado Não explode, galera Isso aqui vai ser Mais ou menos um protótipo Pra eu ver se os corredores São bem parecidos Então Vou ter que reajustar Várias vezes E eu não quero mostrar Esse vídeo Porque senão Vai ficar bem chato E eu arrumando isso Várias, várias vezes Mas eu acho que Está um tamanho legal A largura das portas São legais Não sei se eu Corto um pedaço Aqui ou não Mas enfim Vamos lá Pro comando de bloco Porque a gente vai ter Que dar um comando De TP Pra ele voltar Pro início do corredor E vamos lá, galera Pra isso Eu vou ter que usar Esse bloco aqui Esse bloco, galera É um bloco muito legal Que ele ativa conforme A sua distância Esse aqui é um redstone bloco Que se eu colocar aqui Na distância de dois blocos Ele vai ser ativado E na distância de quatro blocos Ele vai ser desativado E ele vai emitir Um sinal de redstone, galera Então vem cá Vou até mostrar pra vocês Eu estou longe dele Mais ou menos Eu não estou dois blocos De distância perto dele Eu tenho que ser que faça o bloco Eu só não estou perto dele, galera Então ele não ativou Mas quando eu chego dois blocos Perto dele Ele ativa E assim, galera, vai ser bom Porque conforme o PEC vai andando Quando ele chegar aqui Ele vai dar TP lá pra trás E nem vai perceber Então a gente vem cá Coloca uma redstone E aqui a gente pega as coordenadas, galera Que vai ser onde vai dar TP Mas antes eu vou ter que meio que estudar Onde que eu vou colocar a coordenada Pra dar TP Não sei se eu coloco no meio Ou atrás Pra fazer uma transição Bem, bem suave Pra gente perceber que dá TP, galera E pra isso A gente vai ter que usar Esse comando aqui Vamos fazer um teste Pra vocês verem Vamos supor que ele vai dar TP pra cá Eu venho e guardo as coordenadas Que é 344, 125, 466 A gente copia Vem cá No comando de bloco E coloca TP Arroba P Que no caso será o PEC E coloca o comando E aí ele vai dar TP Pra cá, galera Vamos supor que eu sou o PEC Vou estar andando aqui no corredor de boa Aí quando eu chego aqui perto Pum Volto pra cá Mas não vai ficar tão assim Que meio que deu pra ver aqui no TP Eu vou tentar suavizar bastante Pro PEC não perceber E galera Esse bloco aqui é muito da hora Vamos fazer muita trollagem legal com ele Isso aí, galera Quase tudo pronto Só falta decorar a parte aqui de fora A gente tem que transformar-se aqui Numa espécie de casa E vamos lá testar Pra ver se vai dar tudo certo aqui Pro PEC cair na nossa trap Vamos lá A gente passou o primeiro corredor Passou o segundo Mas quando eu chego aqui Pum A gente volta Pro início Mas é que tá Tá aparecendo o comando ali embaixo Vou ter que usar o comando Pra tirar essas aparições de TP Então a gente vai ficar Game Rule É... Command Block Output Falso Que não vai aparecer mais As mensagens de TP Olha só Começando aqui Um corredor Outro corredor E aqui, galera A gente volta Lá pro início Bem legal mesmo Agora vamos lá Adivinhar qual que é A trollagem do PEC E vamos ver se ela vai cair na nossa E lembrando Que você pode decidir aqui no card Qual trollagem foi melhor A minha ou a do PEC E sugere também nos comentários Então vamos lá Juntar com o PEC E preparar o cenário aqui Pra ele cair, galera Preparar a historinha Pra ver se ele vai conseguir Ser trollado por mim Ou não Ou ele vai me trollar Vamos lá E vamos lá, galera Ver qual trollagem tá melhor A minha ou a do PEC Olha, Mike Eu preparei uma trollagem Bem legal pra você Mas eu tô muito curioso Pra saber o que é a sua Essa casona gigante ali Você quer ver o seguinte? Já que a galera que tá vendo o vídeo Viu o que você montou e preparou Bora matar a curiosidade do pessoal E ver o que eu montei Que ninguém viu? Eu acho que é uma casinha só, hein PEC Você não conseguiu trollar Com essa casinha não, hein Vamos lá Ah, meu amigão Então vamos ver agora A sua jornada vai iniciar aqui, Mike Vem pra cá E bota o Game Mode 0 E eu quero ver se é jaraba Jaraba Fim fácil, galera Fácil Eu sei que essa casa do PEC Eu não vou construir Porque essa casa tá linda Parece que é a primeira casa Que eu construí no Minecraft Minha vida Dê jeitinho aqui, galera Linda Então vamos ver Então vamos ver Vamos lá Vai, começa O seu objetivo é bem simples, Mike O que? Invadir minha sala de troféus E pegar um troféu meu Ó, vou ler aqui, ó Bem-vindo à casa do PEC Agora com um novo sistema Antifurto Feito por Gutin Considerado uma das casas Mais seguras do Minecraft Rapaz Olha Desafio, hein Pô, banho de madeira Como que você abre essa porta? Perto da lavanca Ah, a primeira parte você passou Vamos ver E eu tô com medo de ser trollado Lera o PEC Tá vendo em mim aqui Vou até mudar o canal aqui Não tem nada aqui Me ligou outra bala Tô vendo ser invisível Mas você tá morto aqui? Você morreu? Não Tô dormindo, fi Ah, você tá dormindo Ah, então vamos supor Que você tá dormindo Alguém que roubasse o tesouro Exatamente Meu troféu, olha Meu troféu é uma cabeça de alça Um zumbi E um Uma pantera Que é aquela ali? Sei não Ó, vamos lá Sala de troféus Para acessar essa alavanca Acionar a alavanca O número 37214 Meu Deus Tem nem alavanca aqui, PEC? Você vai ter que procurar E encontrar a alavanca Mas que ela tá escondida por essa casa E você não pode mais ir embora da casa Olha ali, ó Tá fechada Tá fechada Então eu sei que nesse mod, galera Tem umas paradas de tochas Que viram alavancas Itens diferentes que viram alavancas Então vamos ver se eu consigo acionar Uma alavanca aqui, galera Hum, será? Será? Quero ver se eu descobriu a alavanca Hum, deixa eu ver se tá aqui embaixo Olha aqui embaixo, galera Lá lá atrás da TV Sofá Esse quartinho que tá um pouco estranho Esse quartinho é quadrado Mas, enfim Eu sei que tem um mod, galera Que transforma os livros em botões Vamos ver se a gente consegue achar Um botão aqui Um álcool que tá fora da prateleira Hum, achei, PEC Achei que é um botão aqui Que é um botão vermelho, galera Olha só que da hora Será? Será que esse é o botão certo? Opa, abriu Não abriu Não abriu, vai ser o botão certo Vamos apertar aqui Entrar e conseguir Eita Ai Nossa, quase comuí Quase comuí Caraca Nossa, moça, essa foi muito boa Gostei do tatuagem Tá bom lá Tá legal, tá Você que é o seu de defesa Gutin Power Rangers Ação 12 Caraca, Power Rangers Abra o A1 e pega os itens Conclua o desafio e ganha o direito de viver Perca o desafio e morra Nossa, tem uma redstone e torta, galera Que vai ser extremamente útil na sua jornada, Mike Olha, dá pra acender aqui E dar um parkour aqui Eu acho que é bom que você cair Ai, galera Nossa, quase que eu caí Quase que você caiu mesmo, hein Olha, por pouco, hein Caraca, mas enfim Foi bem, foi bem Galera, bala Deixa eu sair Nossa, você ganha eu tenho uma Ai Que isso E aí, Mike Qual que é o seu próximo desafio? Lê a placa, Mike Aqui, ó As tochas não parecem ser o que são Que segredo elas guardam? Galera, óbvio que as tochas são levers Ah, meu Deus, vou explodir Tocha errada, Mike Tocha errada, então é essa, galera Tocha errada Ah, vai explodir de novo Tocha errada Essa não puxa Mike, ó, vamos pensar Talvez tenha uma passagem secreta Eu tô te dando dica Porque eu tô sendo muito legal, galera Talvez tenha uma passagem secreta Alguma coisa assim Fica de olho Isso aqui é aqui na parede? É que graça Caraca Não, como assim? Fim, fim, fim Ó, tem três tochas E a do main Será que eu vou entrar? Se eu não vou entrar Essa aqui não é nada A do main O main é o caminho Vamos entrar aqui na do main, galera Caraca Ó, tem uma tocha Que é um botão Dá pra ver mais ou menos Por causa desse negócio aqui do lado Galera, vamos apertar Ai, vai explodir de novo Sai É, Mike Tá tão fácil assim não Ai, tem, tem, tem lava Caraca, Mike Fim, consegui Tem que tá saída Vambora, 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 vambora Vambora, 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 v Esse mod que eu utilizei, Mike, é dessas escadas aqui, porque quando eu quebro o início dela, toda a parte de baixo desaparece também, ó, vou te mostrar aqui. Ah, é Hope Leather, é como se fossem aquelas escadas de corda, galera, olha só que da hora. Sim, então, se você quebrar o topo, cai toda a escada, Mike, então a escada é meio troll, entendeu? A escada não parece ser o que é, e ela acionou o sistema de redstone também, ela pode acionar o sistema de redstone, ela transmite energia. Você me trollou bem, você me trollou muito bem, mas e que tá, Pek? Uma coisa, vem cá, me segue. Você me matou na sua trollagem, mas, galera, a minha trollagem com o Pek vai ser tão, tão vulnizante, que você vai ficar num ciclo infinito. Só tem isso ali. Não envolve, não envolve morte na sua trollagem? Não, a minha trollagem é do bem. E Pek, você tá aqui na minha ilha, na minha casona que eu construí, e tá vendo essas barras de ouro aqui? Essas barras de ouro, esses diamantes? Tô vendo. Então, eu consegui elas, Pek, depois que eu completei o desafio dessa casona aqui, ó, porque no final do corredor você encontrará o tesouro. Então, você vai ter que seguir esse corredor, Pek, até o final, pra poder ficar rico no Iowa. Bom, simples, é só isso. Só isso, ó, vou tomar aqui a posição do lugar. Fim, não tem pegadinha não, pode ir, vai lá. Vamos lá. Vou esperar aqui de fora. Olha isso. Tô indo aqui, tô indo aqui, tô indo aqui, tô indo aqui, tô indo aqui. Ih, irmão, você tá chegando? Não, o corredor é grande. É grande, né? Sim. Onde você chega lá? Pera, eu tô entendendo, tem alguma coisa, tem alguma coisa. Tem não, tem não, tem não. Pode ir, pode ir seguindo, moço. Mas, você tá quase chegando lá. Não, você não veio esse corredor tão grande? Fim, ó, vai até o final. Ó, eu tô atrás de você. Agora, olha pra trás, olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra você. Ó, toma esse item aqui, ó. Toma esse bloco pra você marcar onde que você tá. Tô entendendo, o que que tá acontecendo aqui? Tô ficando nervoso. Marca aqui? Pode marcar. Agora vai. Galera, você foi trollado, peck, na casa infinita. Olha aqui seu bloco. Conforme você vai andando, ó. Que que é isso? Quanto mais você anda, você volta pra sempre pro mesmo lugar, fi. É sério? É sério. Ué? Pega, olha que eu tô me tocando. Fim. Nossa, cara, deixa eu ver. Ó, vem cá. Deixa eu mostrar o sistema. Entra aqui pro lado. Bom, foi por cima. Ó, eu fiz uma parada aqui do lado, galera. Que é um redstone block ativado por a proximidade. Se você chegar dois blocos perto dele, peck, ele ativa e dá TP pra você aí perto, ó. O comando bem simples, galera. Ah, entendi. Ficou bem legal a trollagem. Você gostou? Você gostou do meu trollagem, moço? Eu achei essa trollagem boa, envolvendo ainda mais comand blocks e do mais. Que eu não fiz nenhuma mesmo. É, mas tá. A sua ficou muito boa. As nossas ficaram muito boas. E a galera vai decidir qual é a melhor no card aqui em cima, né, galera? Exatamente. Então clique aqui no celular no PC e vote qual é a melhor a trollagem do peck e a trollagem do Mike, né, moço? Exatamente, galera. Lembrando que se vocês quiserem mais vídeos dessa série, basta dizer nos comentários e dá joinha no vídeo também que a gente traz mais episódios com mais trollagens, né, moço? Sim. É importante também, galera, vocês comentarem trollagens aí nos comentários pra gente fazer, tipo, jogar com o peck na lava, afogar o Mike, pra gente poder fazer os nossos episódios e usar no peck e trollar ele, né, moço? Isso, exatamente, moço. Então a gente se vê no próximo vídeo, talvez, se vocês quiserem, né, Mike? É isso aí, Leandro. Então vamos apoiar com o like, vamos apoiar com o comentário da nossa nova série super legal e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, galera! Tchau!